Depois de mais de um mês de competição, finalmente iríamos conhecer o campeão da categoria chupetinha da 20ª edição da Supercopa Trivela. Debaixo de um sol escaldante e uma torcida muito animada, o Rio Atlético do artilheiro João Carlos com 11 gols em 4 jogos vinha com 100% de aproveitamento e enfrentaria o ano Rio 2, o Leian, que lembrava muito o ex-jogador Canidia com seus cabelos longos e faixa na cabeça. Mas ele não contava só com a superstição para vencer. Ele acabou não fazendo, mas participou de várias jogadas de ataque e principalmente de defesa, ajudando bastante na marcação e dando trabalho para os homens de frente Rafael Barreto e o craque João Carlos do Rio Atlético, que tinha uma fórmula bem simples para ganhar o jogo. Teve até recado para os pais. E mesmo aparentando estar bem tranquilo, o camisa 8 já levava um pezinho nas costas. Vai arriscar, vai fazer gol hoje? Tem. E se fizer, vai ser para quem? Vai mandar o recado para quem? Para você. Vai mandar assim, esse gol é para a vovó, é para o porvô, para o papai. Todo mundo pediu. É, não teve para todo mundo. Mas ele deixou um golzinho garantindo a artilharia geral de todas as categorias com 12 gols. E ainda deu um show em campo esbanjando habilidade nas quatro linhas. E teve até espaço para uma assistência para que Rafael Barreto pudesse cumprir o que prometeu antes do jogo. Vai fazer gol hoje no canal. E se fizer um gol, vai me dedicar para quem? Vai fazer um ataque agora. É, bom nome dele. Peço aí aos árbitros. Que bolasso. O ataque funcionou bem, mas o pessoal lá de trás também mostrou que veio. Os zagueiros Leonardo Loureiro e Estevão Parente atrapalharam muito o ataque do Amorio, desarmando inúmeras bolas, quando não dava para chegar. É, mas o espírito esportivo falava mais alto. Faltou falar dele, o goleiraço Eduardo Luiz. Outro destaque da equipe que fechou o gol e não deu chance de reação para o Amorio. Do outro lado, contando as ausências de Cauã Couto, João Lucas e Theo Figueiredo, o destaque maior veio da defesa. Com uma atuação de gala, Iago Gross lembrava o zagueiro Thiago Silva, desarmando e saindo para jogar. Foram incontáveis desarmes durante toda a partida. E com a ajuda de seus companheiros de zaga, Rafael Rondon e Lucas Saldanha, conseguiram parar o artilheiro João Carlos. Os dois últimos também tiveram papel importante no jogo. E se não fosse por eles, o placar poderia ser maior. Lá na frente, Pedro Henrique comandava as ofensivas, mas estava difícil de passar pela barreira do Rio Atlético. E aos dois minutos, ele quase viu Rafael abrir o placar, mas o goleirão Matheus conseguiu defender. No minuto seguinte, Fernando bateu o lateral, a bola ficou viva até que Rafael Rodrigues achasse Rafael Barreto, que bateu forte, mas Iago conseguiu desviar. Aos quatro, Lucas Saldanha tirou a bola da cabeça de Rafael Rodrigues. Ele bateria a lateral na área aos cinco. Estevão afastou, mas Pedro pegou na veia e forçou Eduardo Luiz a fazer sua primeira grande defesa na partida. Ele ainda tentaria novamente, mas acabou jogando para fora. Era pressão do Amorio, e no lance seguinte, Ian teve a chance de marcar, mas Eduardo caiu bem para defender. Num grande desarme de Rafael Rodrigues aos cinco, ele puxou o contra-ataque com Rafinha, que de primeira acionou João na esquerda. Camisa oito cruzou a bola, Rafinha se esticou o todo, mas não conseguiu chegar. Quando ela ia sobrando para Gustavo, Lucas Saldanha afastou o perigo dali. Aos sete, João Carlos levaria perigo mais uma vez, arriscando de quase da marca do escanteio. Um minuto depois, Gustavo bateria o lateral, e Rafinha aproveitaria a sobra, deixando João Carlos em boas condições. Mas Rafael Rondon fechou a porta. Por muito pouco, Pedro Henrique não abre o placar aos dez. Depois da cobrança, a bola desviou em João Carlos, e passou triscando a trave. Escanteio para o Amorio. Na batida, João Carlos se antecipou, e puxou um contra-ataque mortal. Passou por Ian, depois Iago, e achou Rafinha livre, que só teve o trabalho de dominar e mandar o balaço. Um a zero, Rio Atlético. Bernardo bateu o lateral aos onze, Leonardo se antecipou, e a bola acabou sobrando para João Carlos, que achou Gustavo em boas condições para bater. No minuto seguinte, Lucas Saldanha levou o perigo de joelho após o cruzamento de Pedro. Aos quatorze, Gustavo arriscaria com o perigo. Ian daria um chutão para frente dois minutos depois, Estevam falhou, mas Rafael Rodrigues fez bem a cobertura para atrapalhar a finalização de Pedro. Ainda aos dezesseis, um banho de água fria. Depois de mais um desarme de Iago, ele saiu jogando errado, e no bate-rebate, João Carlos ficou com a bola, e driblou dois marcadores antes de bater para o gol. A bola ainda desviou em Iago, e enganou o goleiro Matheus. Era o segundo do Atlético. Aos 18, o camisa 22 de Kelman entrou em campo, e logo em seguida já afastava uma bola perigosíssima de Pedro aos 20, quando o juiz apitou o fim do primeiro tempo, e o camisa 10 falou que precisava para virar o jogo na segunda etapa. O cartão, o tabelar, essas coisas assim que a gente gosta. E ele estava confiante para o restante da partida. O chupo está bem, né? Vai fazer gol de falta aí. O gol acabou não vindo, muito por conta desse aí. Eduardo falou sobre sua defesa lá no início do jogo. Foi... é... por querer, né? Porque senão eles iam fazer o gol, a gente ia começar a ficar meio tenso. Aí eu tive que ir pular e fazer aquela defesa. E ainda teve dedicatória. A tela de defesa é igual um gol. Dedica a tela de defesa ou o que é que é que é? O meu pai. Ele fica aqui atrás do gol, me apoiando. Qual o nome dele? Quem sabe. Grande nome da defesa no Rio, Iago explicou o primeiro gol do Atlético. Já no segundo tempo, o Atlético começou com tudo. E depois do lançamento de Rafinha, Riquelme por pouco não amplia no primeiro minuto. Aos cinco, João Carlos fez linda jogada na ponta esquerda e rolou para Rafael Rodrigues bater de longe. Ele arriscaria mais uma vez após Luca e Saldanha afastar aos sete. Gabriel Martins deixaria João Carlos livre para bater com muito perigo aos dez. Aos três, a bola sobrou para Pedro, que mesmo depois de correr o jogo todo, deu uma arrancada espetacular e só parou nas mãos de Eduardo. E mais uma excelente defesa. O sol estava tão quente que o goleiro Matheus passou mal e Pietro entrou no lugar dele. E aos quinze, Luca e Saldanha tentou achar Marco Antônio, mas a bola acabou sobrando para Pedro, que se precipitou na hora do chute. Um minuto depois, Pietro acabou saindo errado a bola e jogou nos pés de Rafinha, que de primeira acertou a trave. Cauã ainda dividiu com Rafael Rondon e deu tempo para o goleiro se recuperar. Já aos 17, foi a vez de João fazer nova grande jogada, mas novamente Rondon estava lá para atirar. Pedro jogou para frente aos 18 e numa cochilada de Estevão, Marco Antônio teve a chance de diminuir, mas o camisa 4 conseguiu se recuperar. Na cobrança do escanteio, Felipe Caçota afastou, mas Luizinho Apolinário bateu de primeira e quase surpreendeu Eduardo. Ainda aos 18, João Carlos jogou a bola e fez um salseiro, parando nos pés de Pedro. No último lance de perigo do jogo, Pedro Oliveira puxou contra-ataque e deixou com João, que foi driblando até ser travado por Iago na hora do chute. Felipe Caçota ainda tentou completar, mas acabou por aí. Depois de cumprimentar os colegas do time adversário, a festa foi ali mesmo no campo. É ali! Vamos, Rio! Salve o rolo! Vamos, galera! Rio Atlético campeã da Supercopa Trivela Chupetinho. Com a ajuda de João e Rafinha, o time parecia bem preparado para um dialito que está por vir, mas o professor Denis explicou que não é só isso. Nós trabalhamos coletivo, então o individual aparece e o teu time está acostado e soltando a bola em diagonal. Aí facilitou no mano a mano para eles. Mas, claro, o João Carlos já faço um trabalho há dois anos com ele, foi para o Mundialito ano passado, está indo esse ano. E tem o Rafinha, que é o primeiro ano ainda, ele é 2010, e já é muito canhoto, diferenciado, ele é joga de cabeça erbida, e isso facilita muito nessa categoria. E apesar da derrota, o ex-jogador e presidente da Escolinha do Amorio, Gonçalves, falou sobre a partida. Chegar até a final já é a recompensa do trabalho, do esforço, da educação, dos pais também, que em semana como essa, vêm trazer o seu filho, prestigiando a competição, promovendo essa integração e esse aprendizado para as crianças, e isso afinal de contas ajuda na formação e auxilia até mesmo a formação e a educação que eles proporcionam. Nas premiações individuais, João Carlos foi eleito artilheiro e melhor jogador da competição, e Eduardo Luiz levou o prêmio de melhor goleiro. O professor Denis ainda aproveitou para deixar um recado. Tio ama vocês, o tio briga, grita, mas o tio quer sempre melhorar e sempre acreditar em vocês pais. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Não existe sucesso sem parceria dos pais. Muito obrigado Rio Atleric, meu presidente. Obrigado Gustavo, Dante. Obrigado acreditar na nossa parceria. Valeu galera, sucesso. Se gol, o melhor do esporte amador, está aqui.